E aí, Clã Showdown aqui de novo, a gente tá vindo com Slime Rancher, jogando de simulação de slime para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC, a gente tá jogando PC, vamos brincar um pouquinho, só que do começo, fazer um novo jogo, vamos ver o que que dá, vocês tão vendo os slime pulando aí, Serelepia, nossa personagem, nossa guria, vamos lá, novo jogo. Há mil anos, luz da terra, tem um planeta conhecido como Borda, muito distante, Beatriz Lebo, começa seu primeiro dia como rancheira de slimes, rancheira, ó, tamo aí com a Beatriz, vamos ver, aí tem um tutorialzinho, a gente tá fazendo tutorial aí, eu vou jogar aqui o slime no nossa, isso aqui, né, onde você deixa os slimes, eles são bem bonitinhos. Bom, o objetivo do jogo é tocar o rancho, né, é isso, é tocar o rancho, na melhor forma possível. Aqui a gente faz uma plantação, tem o preço, pode fazer um curral, uma galinheira, pode fazer várias coisas, a gente tem, são dois, seis espaços no rancho, acho que ali tem mais, oito, oito espaços no rancho para desenvolver, é interessante esse jogo, é sossegado, não é muito estressante não, só que precisa de farmar dinheiro para fazer essas coisas, né, e para isso, qual que é a moeda? A moeda é a seguinte, você pega um slime, com o seu aspirador, vamos jogar ele ali, pegar só os que estão por aqui, ó, isso aqui o slime fez, viu, vamos dizer que isso aí é o produto do slime, vamos fazer um slime, queremos um plort de slime, quando eles comem e produzem plort, então você já sabe o que é o plort, né, e a gente vem aqui, neste mercado, joga o plort aqui e recebe dinheiros, legal, né, é só isso, é só isso, então a gente tem que ir explorando o mundo, a gente nem chegou a sair, vamos alimentando os slimes, já já, ó, plort, pô, o meu já saiu plort, a digestão rápida do slime, bem, isso cobre os pontos básicos, bom, a gente não estava prestando muita atenção nas plaquinhas do lado, seria legal sumir-se, esse fiasco, olha que legal, tem um mundo, ó, mapinha, olha como é grande, ó, ainda tem, ainda tem isso, que deve ser, tipo, uma área pra cima ou pra baixo, olha quantos slimes, você pode usar o aspirador, pra puxar vários slimes, ó, quanto mais slimes tiver, melhor, mais, mais cocô de slime ele faz, então a gente, no começo, vai trabalhar somente com o extrativismo, a gente vai recolhendo aqui, ó, aqui tem, disponível, umas dicas aí, no início, os slimes são só esses bonzinhos, sabe, são só bonzinhos, mas, depois, você vai achando os slimes mais nervosos, ó, vamos explorar aqui, ó, a gente pegou, a gente pegou uns passarinhos sem querer, coletamos, coletamos dois, coletamos dois explorers, vamos voltar lá, fazer um dinheirinho, e depois a gente, vamos criar um cultivo lá no nosso rancho, a gente vai explorar ali, mais pra baixo, aqueles bichos ali mais agressivos, é interessante, os slimes se misturarem, acho que não tem um limite, haha, slime planta por, ó, alimentar só de cenoura, a cenoura saiu voando, pegamos 20 plort rosa, quantos dinheiros isso vai dar, ó, 480, aí vocês veem que, cada, cada plort aí de slime tem uma, uma cotação diferente, né, eles vão ficando mais e mais caros, esse aqui, 320, já está tudo em queda, os valores, o que que é isso aqui, mercado de plorts, hum, os pluriais da vida, né, o seguinte, vamos fazer um cultivo, uma plantação, opa, você, construiu uma plantação, dispare uma fruta e um legume para iniciar, oiá, que legal, porque eles tão pequenininhos, né, bom, se eu não me engano, para as coisas resetarem, você tem que vir aqui, pode dar uma olhada nesse tarmeio, né, mas pode dormir até o dia seguinte, e aí, ó, o que é isso, né, os slimes, pelo jeito, estão fugindo ainda, vão se multiplicando, com tudo o alimento que a gente deu, só confirmar algo, não, uma vez comprado, eu achei que uma vez que você comprava, um desses slots ia ficar mais caro, mas não ficou, será que dá para cultivar a cenoura? não, ah, não, eu coloquei errado, cerca mais alta, ah, tá, rede da área, escuta, sola adubada, é, tem aí os upgrades, de cada, cada, cada parte aí, o rancho, isso aqui, mais tanque de água, jetpack, um outro cardíaco, núcleo de força, dilatador de tanque, tem mais e mais upgrades, é um jogo, vamos dizer assim, não tem muita coisa para ser feito, aqui, tem um fim, tem um começo, meio e fim, esse jogo, você tem que abrir o mapa todo, explorar o mapa todo, eu acho que quando você termina, quando termina o mapa todo, acabar, deve concluir a brincadeira, tudo bem, as coisas não nasceram, como eu imaginei que nasceriam, se a gente dormisse, e agora, bom, como a gente está com um, atingindo o teto aí, dar uma olhada, o que fazer, é possível expandir o rancho, vamos ver no mapa, onde a gente está, talvez o rancho, pode expandir tudo para cá, ou só um pedacinho, vamos explorar aí, o que pode ser explorado, e depois de muito dormir, as coisas voltam, eu não quero mais slime, meu rancho já está cheio de slime, estou coletando cenouras, não precisa escolher o slot que você, pode ser, quase que a galinha foi, jogando slime para o topo helado, vamos dar uma olhadinha, aqui né, a gente já vai ali, aqui, muito bem, aqui tem os slimes azuis, e aí eles começam a se misturar, ele sugere a gente fazer um upgrade aí, comprar umas botas, e a fazenda continua bagunça, o rancho né, vamos jogar um plot tigrado aí, 375, acho que temos dinheiro para botinha, tanque de água ou jetpack? com essa cabeça nas nuvens, botas de corrida? compramos um jetpack, que legal, tipo a energia acaba? não, a energia volta, bem legal, pegamos um jetpack, agora a gente vai lá, naqueles slime gigantes, olha, fica fácil né, explorar com o jetpack, nosso jetpack sofre um pouco, pode subir a gente né, a gente nem é gordinha, a captura de tesoura está trancada, ali está, olha esse slime gigante, se eu não me engano, a gente tem que ir lá alimentá-lo, olha que bonitinho, gordo rosa, dieta, tudo, a gente vai alimentando o gordo, deu certo, alimenta o gordo até ele explodir, e aí deixa cair uma chave ó, não sei o que tem nessas caixas, eu provavelmente fiz uma bobagem, fiz, fiz uma bobagem, fiz, fiz uma bobagem, fiz uma galinha, e um cubo, um cubo, um slime, o slime comeu a galinha, coitado, temos um cubo de morango, recebemos um e-mail aí da Casey, aqui ó, como eu suspeitava, as áreas onde o... teve toda aquela guerra lá dos slimes, onde já estão se recuperando, olha, não tinha visto isso, tem a parte de missões também, eu só te pede isso aqui, se você pagar você ganha tudo isso, ó, 250 de gold, pedrinhas, cenouras, pô legal, mas vamos lá abrir uma porta, vamos abrir uma porta, vamos abrir uma porta, dá uma olhada no mapa, aqui ó, ah, aqui é um tesouro, não sei como abrir os tesouros ainda, vamos abrir a porta aqui, isso eu sei, tem uma chave, então abre uma porta, aqui ó, aqui estão os slimes bonitinhos, que são extremamente explosivos, aqui estão os slimes bonitinhos, abre de sesamo, prontinho, prontinho, uma área, uma área totalmente nova, não catalo, a gente não tem o mapa daqui da região, e tem slimes novos ali ó, slime de magma, tem uma mistura aiada de slime danada hein, pegamos um slime de magma, melhor que isso, só se a gente pegar o que ele faz né, ae, plorte kabum, ó, muito bizarro, bom, ta ai né, a gente jogou um pouquinho de slimer, hantos, slime, o Rancho dos Vibes. Vou fazer uma boa grana, hein? Plantação, vamos lá comprar. Para plantação de cubo moranguos. A árvore é diferente, legal. Vamos dormir e acordar. O que a gente podia fazer também é pegar esses slimes aqui. Estão bagunçando a nossa fazenda. Guardar eles, né? Neste... Compartimento. Será que eu vou acertar? É... Essa eu não acertei não, coitado. Vou dormir. Acordamos no cagado dos patos. Os slimes estão querendo fugir. Pegar as frutas. Não dá muito certo. Deixar eles do lado de um cultivo. Eles pulam, ó. Vamos ver nossos moranguinhos como estão. Já comeram todos os morangos, pô. Que mancada. Tá aí, Slime Ranch. A gente nasceu morto para fazer um Rancho, né? Tudo desorganizado. Mas acho que vai pegando as mães conforme joga, né? Vamos observar aqui a nossa propriedade. E aí, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. E também o que dá na telha. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade! Tchau, tchau.